850 associados da POSP, o sindicato dos professores, estavam aptos a votar nas eleições para a escolha da nova diretoria executiva para a regional de Barretos e para a chapa estadual. Professores na ativa e aposentados tiveram direito a eleger sete nomes entre os 24 candidatos para Barretos. As urnas estavam na sede da entidade na rua 16 entre as avenidas 27 e 29 e outras percorreram as escolas estaduais. Também haviam urnas na cidade de Colina e Guaíra. O pleito recebeu votos nos três períodos, manhã, tarde e noite. Nós estamos tendo uma eleição do sindicato dos professores estaduais, a POSP, e esta eleição está acontecendo no estado todo. Os professores vão eleger a diretoria estadual, o presidente do sindicato ou presidenta e também as diretorias das subsedes. Cada região tem uma subsede. Aqui em Barretos são 24 candidatos? Isso. Em Barretos nós temos 24 candidatos. Os professores vão votar em sete nomes. Esses nomes comporão a diretoria executiva da subsede de Barretos. E como vai ser conhecido o resultado final? Olha, hoje mesmo, quando terminar a votação no período da noite, nós já começamos a votação aqui em Barretos, terminamos pela madrugada. Agora, as chapas de São Paulo, que será escolhido o presidente do sindicato em âmbito estadual, só daqui uns dois dias para terminar.